Os detalhes a seguir. Passamos o pedido para que todos usem água de maneira consciente, evitando desperdícios. É preciso economizar. É amanhã! O lançamento do Residencial Parque dos IPs. Loteamento com infraestrutura completa e área de lazer. Aproveite condições especiais de lançamento. Entrada parcelada em até 12 vezes a partir de R$ 299,00 mensais. É isso mesmo! R$ 299,00 mensais. Localizado na rodovia Ângelo Rena, em frente ao novo Distrito Industrial. É amanhã! Não perca! A Buriti e a Palma vão ajudar você a realizar o seu sonho. Vocês querem mudança? Rony Gaúcho para vereador em Araçatuba. Número 15, 1, 2, 3. Junto com Felipe Fornari. Vamos transformar Araçatuba. Estamos juntos, contando com o apoio de vocês. Um abraço desse gaúcho velho. E a nossa série Dia das Crianças, a que tem bem barato, continua. Agora nós vamos de jogos. Aqui você encontra centenas de opções para os pequeninos e para os maiores também. Aqui você faz as suas compras com todo conforto. Estacionamento grátis e paguem até 12 vezes sem juros. Tem também o espaço gourmet. A que tem bem barato. Araçatuba Prudente, mais 36 lojas no estado. Supermercados Rondon, qualidade e preço bom. E Unoeste, Universidade Nota Máxima pelo MEC. Vestibular com inscrições abertas. De volta para falar de eleições. De volta para falar de eleições. De volta para falar de eleições. Obrigado.